O rama, o que linda rama, o rama de Oliveira, o meu parque mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui em qualquer lugar. O rama, o que linda rama, o rama de Oliveira. E gosto muito de vir cantar aqui, maprendeu, se houver aqui e me ensinaram que maprendeu. Não me envejo de quem tem parires e quase montes, só me envejo de quem beber á águas todas e fontes. Por forte beber á água, encontrei um ramo verde, que maprendeu tenha amores, que mocho tenha sere. De baixo de Oliveira, não se pode namorar. O rama, o que linda rama, o rama de Oliveira, o meu parque mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui em qualquer lugar. O rama, o que linda rama, o rama de Oliveira. möchteu dia o sere. Jove rama, o rosary, o rama de Oliveira, que eu soale para aceitamente fracas, e dei 됩니다. Obrigado.